Quem é? 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 Pô, dadinho. Chega-se na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Qual é a da G? Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Porra! Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.